Como assim você não se lembra de cada segundo das férias Brinque Mais TV? Hora do replay! Teve mistério, muita diversão, competição. Alguns tomaram susto. Eles precisavam ter mira, pontaria. Mas todos se divertiram demais. Antes da grande final, o placar está assim. Gabriel Miller com 90 pontos. Babi Torriere com 85 pontos. Mariana Santos com 65 pontos. E na lanterninha, Davi Martins com 60 pontos. E agora começa a grande final. Brinque Mais, um mundo de imaginação. Então essa é a final, gente linda. Eu tô roendo minhas unhas pra descobrir qual vai ser a próxima brincadeira. O que será que vai ganhar? Olha, mesmo eu estando em primeiro lugar garantindo a minha vitória, tudo pode mudar. Mas o importante é que a gente brincou muito e vai brincar ainda mais agora. É isso aí, Gabi. Mas preparem-se, crianças. Vocês vão jogar o desafio final em duplas. Boa sorte! E vamos ao sorteio das duplas. As duplas serão... Mariana e Gabriel. Feliz! Essa é a primeira vez que eu caio com a Mari. Eu tô muito feliz. E por consequência, a outra dupla é Davi e Babi. A Babi e o Gabi fizeram muitos pontos. Agora que ela tá comigo, a gente vai fazer muitos pontos também. Agora que as duplas estão formadas, é hora de brincar mais. No primeiro desafio, cada um da dupla deverá passar a bola entre os cones, até chegar ao amigo do outro lado. A dupla campeã ganha 20 pontos. É hora de brincar! Vamos ver se o Gabi é bom no domínio de bola. Valendo! Valendo! Agora é a vez da Mari. Vai! Cadê? Pode, vai! Opa! Parece que ela perdeu o controle. E o tempo está correndo. Azul, azul! Como assim? Tem que voltar a bola no azul. A bola tem que começar no azul, não pode começar no meio. Já tá valentinha! Vai lá! Ai, gente, eu não ganhei. Calma! Ai, meu Deus! De novo na marca azul. Vai arrastando, vai arrastando que não te falei, vai. Isso, isso. Com calma. Se você for por cima do cone, não pode! Não! Ai, meu Deus! Vou botar de tudo de novo. De novo não! Vai arrastando, vai arrastando. Volta, Mari, o tempo tá correndo. Vai. Vai arrastando, vai arrastando com a sua página direita, que é melhor. Não! Ai, meu Deus! Ah, Mari, foi isso daqui, arrastou, deixou ela. Pisou com outra, arrastou. Tá valendo tempo, Gabriel. Ela tem que chegar na marca vermelha. Eu tô suando. Foi. Um minuto e onze. A Mari é muito boa. Mas é que às vezes ela fica muito na hipótese. Agora é a vez do Davi. Ó. Boa, Davi, ó. O controle de bola, vai. Que não te ensina aí, vai. Bola na marca azul. Boa. Vai, Babi. Agora é a vez da Babi. Não viu, hein? Ah! Peraí. É, boa, vai. Boa assim, assim. Ó. Tá mantendo a calma. Melhor pra não escorregar. Vai, opa. Isso. Pega, pega. Bora no vermelho. Para no vermelho, para, para. Foi. Eles fizeram em 20 segundos. Foi, foi, foi. Parece que temos uma dupla vencedora. Nossa, eu sou melhor nos passes do que eu pensava. Na primeira prova, já temos uma dupla vencedora. E a dupla é Babi e Davi. Uhul! Boa, Davi. Tadinho, dessa vez eu não ajudei o Gabi. E depois da primeira rodada, o placar ficou assim. Babi com 105 pontos. Gabriel com 90. Davi com 80 pontos. E Mari com 65 pontos. Atenção, participantes. Ainda temos muita competição e o jogo ainda pode mudar. No segundo desafio, a dupla deverá disparar a bola um para o outro, sem deixar a bola cair no chão. Eles terão 30 segundos. A dupla vencedora marca 10 pontos. E para essa segunda competição, vamos sortear novamente as duplas. E as duplas escolhidas serão Gabi e Babi. E Mari e Davi. Vamos para a prova. Concentrem-se e valendo! Será que só falta sair aqui, né? Ui! Olha, bom controle! Uh, por pouco! Eles farão bem! Quase! Vamos lá! Boa, Mari! Boa! Quase! E os 30 segundos estão acabando! Tempo esgotado! Essa já não valeu! Essa última valeu? Essa última valeu? Não, essa foi fora do tempo! Vamos lá! É só continuar ganhando! É isso aí! Olha, eles estão indo bem! Opa, desculpa! O tempo está correndo! Vai, vem, vem, vem! Ai! Vai! Vai, com calma! Boa! Vem! Vai! Ai, quase! Espera aí! Deixa eu pegar! Atenção! O tempo está correndo! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Eita! Ei! Ui, quase! Ai, quase, quase, quase! Pega! Vai! Boa, vem! Vinte e nove! Acabou! Acabou o tempo! E quem será que foi a dupla vencedora? E a dupla vencedora foi... Gabriel e Babi! No final da segunda prova, a posição dos nossos competidores ficou assim... Babi, em primeiro lugar, com 115 pontos! Gabi, em segundo lugar, com 100 pontos! Davi, em terceiro lugar, com 80 pontos! E a Mari, em quarto lugar, com 65 pontos! Agora vamos para a última prova da grande final! E no último desafio, que será individual, cada participante terá a chance de acertar a bola entre os cones! Podendo marcar 5, 10 ou 20 pontos! Essa é a brincadeira que eu precisava! Brincadeira final! Tenho que me concentrar, hein? O jogo está aberto! Quem será que vai ganhar a competição de férias da Brinque Mais TV? Concentrados? Começando pela Mari! Primeira bola! Errou! Aqui, aqui! Tem mais! São três bolinhas! Vai, Mari, você consegue, Mari! Vai! Ah, errou mais uma, Mari! Aqui, 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 aqui! Agora a última bolinha! Vai, Mari! Vai, Mari, acerta um vinho! Peraí, peraí! Agora vai a Mari, para a terceira bola! Bolinha na linha do vermelho! Bolinha na linha do vermelho! Isso! E... Vai, Mari, vai, Mari! Opa! Opa! Será? Mentira! Ah, não vale! Não vale! Vamos ver o replay! Não valeu, pois a bola bateu no cone! Tinha que passar direto! Foi por um triz, eu quase ganhei essa! Agora é a vez do Gabi! Vai, Gabi, você consegue! Ok, cinco pontos! Mais cinco pontos! A última bola! Bola fora! Quase, Gabi! Mas ele fez dez pontos! Fui bem, fui bem, fui bem! Agora é o Davi! Vai, Davi! Passou! Cinco pontos! Segunda bola! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Você consegue! Um, um, um! Uau! Ele fez vinte pontos! Com muita sorte! Vou ganhar! E lá vai o Davi! Última bola! No meio? Cinco pontos! Ele fez um total de trinta pontos! Agora é a vez da Gabi! Ai, meu Deus! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Primeira bola! Cinco pontos! Eita! A Gabi é boa em tudo! Tô ferrado! Vai! Segunda bola! Vai, vai, vai! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! A bola fora! Quase! Última, Gabi! Vai! Parece que ela tá nervosa! Agora é a última bola! Concentração! Balinhando vermelho! Será que vai ganhar esse jogo? Vai! Bola lançada e bola fora! Ela fez cinco pontos! E por seis semanas, vocês se divertiram muito! Mas apenas uma pessoa ganhou os pontos necessários! E o vencedor da primeira competição de férias da Brinque Mais é... Espera aí! Eu não vou falar o nome do vencedor! Eu vou começar por quem ficou em último lugar! Uau! E na lanterninha, com 65 pontos! Quem será? Mariana Santos! E ela leva uma linda medalha da Brinque Mais! Calma! Foi tudo combinado! Primeiro eu quis pegar a medalha, na próxima eu vou pegar o troféu, entendeu? É isso aí, Mari! Empatados em segundo lugar! É isso mesmo! Tivemos um empate! Oh, não! Essas duas pessoas fizeram 110 pontos! E quem ficou em primeiro, fez 120 pontos! Uma pequena diferença de 10 pontos! É, Babi! Então, em primeiro lugar, com 120 pontos! Estão confiantes? Quem será? Babi Torriere! Babi! Parabéns, Babi! Eu adorei participar da competição de férias da Brinque Mais! E, ó, pode me convidar para as próximas, hein? Empatados em segundo lugar! Gabriel e Davi! Com 110 pontos! Eles também levam lindas medalhas! Nossa, eu fui do último lugar para o segundo! Tá bom demais! Olha, eu liderei a competição inteira! Mas em vez de voar aquele honda-bico foi de quarto para segundo, Eu quebrei o maço e fui de primeiro para segundo! Mas o que importa é que eu me diverti muito! É verdade! E essa foi a primeira competição de férias da Brinque Mais TV! Eu amei cada segundo! Eu já quero tudo de novo! Olha, esse não é o final final! Toda semana você vai encontrar um vídeo novo cheio de brincadeiras aqui no YouTube! E pra ficar por dentro de tudo, você já sabe! É só deixar o seu like e se inscrever aqui no canal! Nos vemos na... Brinque Mais TV! É isso aí, pessoal! Até o próximo vídeo! Brinque Mais! Um mundo de imaginação! Um mundo de imaginação! Um mundo de imaginação! Um mundo de imaginação! Um mundo de imaginação!